Vamos lá, então. Vamos lá, vamos lá. Nós vamos... No nosso último encontro, eu falei de uma transformação adiabática. Lembram disso? Legal, né? E agora nós vamos dar continuidade, vamos avançar no nosso conteúdo, falando pra você de uma transformação cíclica. Eu quero, inicialmente, discutir com você essa palavra aqui, ó. Cíclica. Essa... Vou colocar de azul, porque esse preto aqui não vai destacar tanto quanto eu queria. Essa palavra cíclica, ela é interessantíssima. Ela é muito, muito, muito relevante. O que que a palavra cíclica tá querendo me dizer? O que que a palavra cíclica me diz? Ela diz assim, ó. Ela diz que eu estou... Vamos chamar aqui, eu vou pegar esse pequeno exemplo aqui, ó. Estou falando desse aqui, ó. Desse primeiro gráfico. Ele me diz que eu estou saindo de A, indo pra B, B, indo pra C, C, indo pra D, e D, retornando pra A. A ideia cíclica, essa ideia mesmo, que o ponto de partida... Vamos escrever isso aqui, ó. A ideia cíclica é a ideia que o ponto de partida... é igual ao ponto de chegada. Isso quer dizer que o estado termodinâmico inicial estado termodinâmico inicial é igual é igual é igual ao estado termodinâmico estado termodinâmico final. Tá. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a pressão inicial é igual à pressão final, volume inicial é igual é igual a volume final, temperatura inicial é igual à temperatura final. Ah, professor, então, peraí. Então, quer dizer que a temperatura inicial é igual à temperatura final? Sim. Então, eu posso afirmar que a variação de temperatura é igual a zero no ciclo pode. E isso tem uma relevância importantíssima para nós. Porque se a variação de temperatura é zero, eu sei que a variação da energia interna no ciclo é zero. então, curso, não me importa que do jeito que se é o pequeno que manifeste. Por que que eu falo do jeito que manifeste? Você viu um ciclo aqui no formato de um retângulo, né? Ah, então eu posso ter um gráfico pressão, volume, e aqui seja essa figura aqui. A variação da energia interna aqui é zero. Delta U é zero. Só sempre. Só sempre. Alain, e se por um acaso um diagrama de pressão por volume for uma figura diferente? Por exemplo, isso aqui. Era para ter parecido o símbolo do Batman, mas... Isso. Não importa, é um ciclo, é um ciclo. Saiu do ponto, é fechado, voltou no mesmo ponto, a variação da energia interna é zero. Isso, presta atenção, existem vários tipos de ciclo dentro da termologia, ciclo de óton, ciclo de Carnot, ciclo de diesel. De cara, se ele virar para você e falar, a variação da energia interna no ciclo de óton vale quanto? Vale zero. É ciclo. O estado inicial é igual ao estado final? A variação da energia interna vai valer zero. Só sempre. Só sempre. Porque o delta T é zero, o delta U também vai ser zero. em curso não se espante de aparecer em alguma prova e ele usa um ciclo diferente. Vamos supor, ele inventa um ciclo de Kodak, mas Alan Kodak não é motor, não tem problema. Ele usou só para poder você pensar assim, o Alan não me falou desse ciclo. Não tem importância, é ciclo, é caminho fechado, a variação da energia interna vale quanto? Zero. Entendeu? Fácil isso, né? Alan, e o trabalho? Aqui no slide anterior já me fala do trabalho, né? Ele fala que a área é numericamente igual ao trabalho. É assim, e eu quero discutir um negócio com você. É claro que dentro da termologia vai aparecer figuras que você saiba calcular o trabalho. Alan, e se por um acaso não aparecer uma figura que eu saiba calcular, não tem problema. Você tem que saber que a área é numericamente igual ao trabalho. E quando, curso, presta atenção no que eu vou falar, olha para mim. Quando eu estou falando a área, eu estou falando a área interna. Essa área aqui, eu vou chamar de área do miolo, para você poder entender melhor. A área é numericamente igual ao trabalho. Muitos alunos não conseguem perceber por que que essa área interna aqui, porque que é essa área interna. Isso não tem dificuldade, é muito fácil perceber. Vamos analisar isso aqui, vamos analisar esse gráfico, para você poder entender melhor. Vê se você concorda comigo que isso aqui é uma isovolumétrica de A para B. É uma isovolumétrica. Trabalho do ciclo. O trabalho vai ser trabalho de AB, mais trabalho de BC, mais trabalho de CD, mais trabalho AB, BC, CD, DA. AB e CD são isovolumétricas, você concorda? Então, o trabalho já é zero, já é zero. Quem é o trabalho de BC? Da transformação de B para C. Não é de uma isobárica? Então, se você prestar atenção, você vai ver isso aqui, curso. Pressão, volume. De B para C, você vai ver isso aqui. ó. E de D para A, você vai ver isso aqui, ó. E aí pensa comigo aqui, cursinho. Olha tanto isso aqui interessante para você perceber. Eu estou pegando essa área todinha, até chegar aqui embaixo, não é? essa área que é uma expansão, meu volume final é maior que o inicial, eu tenho um trabalho positivo. Essa área aqui, ó, ah, que interessante, é uma compressão, eu tenho um trabalho negativo. De D para A, de B para C. Tá vendo que eu estou pegando essa parte aqui, B C? Depois eu estou pegando a parte D A. Então, eu estou calculando isso aqui, essa parte interna, estou calculando essa parte aqui, o trabalho, que é isso aqui, depois eu vou tirar isso aqui, ó. Então, se eu pego isso, e tiro isso, o que é que vai sobrar? Vai sobrar apenas a parte interna, essa parte do miolo, que eu chamei carinhosamente de miolo. pressão, volume, olha isso aqui. Então, sobrou essa parte interna, que é o que eu chamei, falei para você, que eu chamei de miolo. agora vamos entender um negócio importante que sempre aparece. sempre aparece. Você está percebendo quando eu estou fazendo, analisando o ciclo no sentido horário? A minha parte positiva é maior que a minha parte negativa? Você consegue perceber isso? A minha parte do trabalho positivo, essa aqui, estou analisando isso aqui no sentido horário. a minha parte do trabalho positiva, a minha parte do trabalho positiva, é maior do que a minha parte do trabalho negativa? Percebe isso? quando isso acontece, nós falamos que o gás, ele realiza trabalho. Eu estou convertendo calor em trabalho. o trabalho é positivo. Quanto é no sentido anti-horário, o meu trabalho é negativo, porque a parte negativa do cálculo vai ser maior que da parte positiva. Explicando melhor, quando eu tenho esse trecho, eu tenho nesse jeito aqui, você está vendo que o trecho do trabalho negativo, onde tem compressão, é maior do que da parte que tem o trabalho positivo? Então, aqui eu vou ter um trabalho negativo e aqui eu vou ter um trabalho positivo. Logo, logo, nós vamos entrar em máquinas térmicas, logo, logo, você vai perceber que isso aqui, esse gráfico, vai representar uma máquina térmica. Logo, logo, você vai perceber que esse gráfico vai representar uma máquina refrigeradora. Logo, logo, você vai começar a perceber isso de outra maneira. Então, o que eu preciso que você guarde disso tudo nós estamos discutindo? No ciclo, falou ciclo, ponto de partida igual ponto de chegada, ou seja, pressão, volume, temperatura inicial e final é o mesmo. Não há variação de energia interna e o ΔU no ciclo vale zero. Ah, legal, legal isso. Bacana, né? Então, vem cá, pensa comigo aqui. Se eu quiser analisar isso aqui tudo no ciclo, à luz da primeira lei da termodinâmica, na primeira lei da termodinâmica, eu sei que a quantidade de calor é ΔU mais trabalho. Se é um ciclo, deixa eu mudar a cor disso aqui, vou fazer no outro aqui, fica melhor. eu sei que pela primeira lei eu sei que ΔU que a quantidade de calor que o meu sistema ganha, ele é utilizado para aquecer e para realizar trabalho. como nós estamos falando de um ciclo, o ΔU vale zero. Então, QU é igual a trabalho. Percebe isso? Então, ou o calor vira trabalho, ou o trabalho vira calor. Ou o trabalho é positivo, ou o trabalho é negativo, ou ele ganha, ou ele cede calor. bacana isso? Sem ter que decorar, só interpretando a primeira lei da termodinâmica. E é claro, trabalho positivo está girando no sentido horário, ciclo. Trabalho negativo no sentido anti-horário. Trabalho positivo nós chamamos de trabalho motor. Negativo ele é chamado de trabalho resistente. Trabalho positivo é chamado trabalho motor, negativo é chamado de trabalho resistente. Esse é um bom momento de você me fazer uma pergunta. Se não tiver, eu vou avançar. um minuto para vocês fazerem essa questão para mim, esse exercício. Um minuto quem encontrar resposta já manda para mim, por favor. E aí eu vou avançar Bom dia, bom dia, bom dia. Já tem gente mandando resposta. Perfeito, muito bom, muito bom. Vamos lá, então. O sistema termodinâmico realiza o ciclo ABCA, representado a seguir. O trabalho realizado pelo sistema no ciclo vale em joules. Vamos lá, só de eu olhar para esse... Para esse sistema aqui. Eu já sei que ele está girando no sentido horário. Então, eu já sei que o meu trabalho é positivo. Girou no sentido horário. Meu trabalho é positivo. Então, eu sei que a área é numericamente igual ao trabalho. Não é isso? A área disso aqui é a área de um triângulo. Então, a área é base. 4 menos 2 é 2. Vezes altura. 10 menos 5 é 5. Vezes 10 da quinta. Sobre 2. 5 vezes 10 da quinta unidade de área. Portanto, trabalho é 5 vezes 10 da quinta unidade de joules. Fácil, não foi? Tranquilo? É, questão de entrada, né? É só para você não tomar susto. Está começando a pegar gosto pela disciplina. E vou te falar. Eu falei para você que o que mais vai aparecer... A área é numericamente igual ao trabalho. A área é do miolo. Não é isso que eu falei? Para você poder guardar isso com mais facilidade. É a área do miolo. É essa área aqui. Eu quero que você entenda uma coisa. A maioria das figuras que vai aparecer para você é retângulo ou é triângulo. Entendeu? A maioria, 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 maioria. Então, não tem muito segredo. Você não vai ser surpreendido. Se for aparecer alguma figura diferente, triplica a tensão e resolve com calma. Área numericamente igual ao trabalho. Área do miolo. Você não vai encontrar no livro a palavra miolo. Claro que não. Só para você poder entender melhor. E olha esse aí, hein? Fez, manda para mim a resposta. Já vou postar para vocês hoje listinhas, tá? Obrigada. 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 Vamos fazer? Olha que interessante, né? Olha para essa figura bonitinha. A figura abaixo representa o diagrama pressão em função do volume de um sistema termodinâmico que sofre três transformações sucessivas. XY, YZ, ZX. O trabalho total realizado pelo sistema após as três transformações é igual a... Galera, por incrível que pareça, tem muita gente que marcaria a letra A. Muita, muita, muita gente mesmo. Por que marcaria a letra A? É um ciclo, é um caminho fechado, então o trabalho é zero. Não, amigão, o trabalho não é zero. A variação da energia interna é zero. Antes de eu começar a resolver, vamos discutir aqui. Delta U é zero. Delta T é zero. Mas o trabalho é diferente de zero. Por que o trabalho é diferente de zero? Porque o trabalho está associado não só com a variação da energia interna, mas também com a quantidade de calor que ele absorve ou que ele cede. Então a gente tem que estar muito lúcido para poder não sofrer com isso. Então o que eu sei? Eu sei que a área da parte interna é numericamente igual ao trabalho. Eu sei que a área é numericamente igual ao trabalho. Então eu vou pegar essa figura, vou destacar ela e colocar a parte interna coloridinha que você poder enxergar melhor. A área é numericamente igual ao trabalho. Poxa, como que eu vou calcular a área? Poxa, gente, você figurou um triângulo, né? Como é que calcula a área do triângulo? A área é numericamente igual ao trabalho. É a área de um triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Muito cuidado para você não perder os valores. A base, a base é de Y até Z. Ela mede aqui, é zero, dois, ó. E aqui é um. Um menos zero, dois, zero, oito. Altura. Altura é essa medida aqui, ó. Ficou tortinho, né? Ó que altura do triângulo, ó. Ele mede seis vezes dez à quinta, menos dois vezes dez à quinta. Seis menos dois, quatro vezes dez à quinta. Sobre dois. Então, minha área é igual, quatro que divide dois é dois. Um, quatro que dividiu dois é dois. Opa, fiz errado. Dois vezes zero oito. Um vírgula seis, vez dez à quinta unidade de área. Então, o trabalho é igual a um vírgula seis, vez dez à quinta, cháulica. E quem é a quantidade de calor envolvida no processo? Ué, delta U, quantidade de calor. É delta U mais trabalho. Delta U é zero, pois é um ciclo. Mais um vírgula seis, vez dez à quinta. Então, a quantidade de calor envolvida é um vírgula seis, vez dez à quinta joules também. Positivo. Está no sentido horário. Como o ciclo gira no sentido horário. O meu trabalho é positivo, também chamado de trabalho motor. Esse é um bom momento para vocês fazerem alguma pergunta. Tranquilo? Boa questão, né? Perfeito, perfeito. Olha essa aqui. Essa aqui é uma discussão bacana e rapidinha, né? Acabou de fazer, manda para mim a resposta. Obrigada. 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 Essa questão da Federal do Rio Grande do Sul, ela entrou aqui na nossa brincadeira para poder relembrar a gente algumas coisas importantes. Eu sei que nós não estamos falando, essa questão não envolve um ciclo, né? Porque o ciclo, ele tem que ir de um para I para F e de F para I, né? Ele está fazendo dois caminhos diferentes, de I para F. Mas é importante esse caminho para a gente poder entender a questão do trabalho. Para ficar mais claro aquela questão do que eu falei, uma área maior do que a outra. Olha que legal. Olha que legal. A figura mostra dois processos, um e dois, em um diagrama de pressão por volume, ao longo dos quais um gás ideal pode ser levado do estado inicial para o estado final. Assinar é a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparece. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é... Estou comparando a variação da energia interna pelo caminho 1 e a variação da energia interna pelo caminho 2. Você concorda que a temperatura inicial, tanto pelo caminho 1, tanto pelo caminho 2 é a mesma? E a temperatura final pelo caminho 1 e a temperatura final pelo caminho 2 é a mesma? O que eu quero que você perceba? Que a variação de temperatura pelo caminho 1 é a mesma variação de temperatura pelo caminho 2. Se a variação da temperatura é a mesma pelos dois caminhos... Não, Júlia. Veja bem. Boa pergunta essa sua. Júlia, não é um ciclo aqui, tá vendo? Aqui, ó... O caminho 1 é diferente do caminho 2. O ciclo, ele fecha, você concorda? Ele fez a transformação de 1, de i para f, depois ele fez de i para f por um outro caminho. Entendeu, Júlia? Se fosse um ciclo, ele chegaria aqui em f e faria isso aqui, para fechar o ciclo. Tá certo? Bem observado. Uma boa pergunta é essa que você fez, Júlia. Então, olha só, a diferença de... O ΔTi pelo inicial, pelo caminho 1, e o ΔT pelo caminho 2 são idênticos. Logo, não há diferença na variação da energia interna pelo caminho 1 e a variação da energia interna pelo caminho 2. Então, ao preencher a lacuna aqui, ó... Eu já procuro a palavra igual. O trabalho realizado no processo 1 é maior ou menor do que o trabalho realizado no processo 2. O que eu sei do trabalho? Eu sei que trabalho, no gráfico pressão, no gráfico pressão pelo volume, a área é numericamente igual ao trabalho. Olha pelo caminho 1, né? A área sob a curva. Olha essa área que está em amarelo aqui, ó. Deixa eu fazer um risquinho aqui, para vocês poderem saber onde eu estou falando. Não, não gostei, não. Vou fazer diferente. Estou falando isso aqui, ó. Nessa área de amarelo. Olha para a área de azul. Porque o caminho 2 é esse aqui, olha, é maior, tá vendo? O maior é assim. Eu tenho uma área maior sob a curva. Eu tenho uma área maior sob a curva. Ah, então, o trabalho pelo caminho 2, a área pelo caminho 2, é maior do que a área pelo caminho 1. Logo, o trabalho pelo caminho 2 é maior do que o trabalho pelo caminho 1. Então, o trabalho realizado no processo 1, ele é menor que o trabalho 2 realizado no processo 2. Então, é letra B, igual e menor. Espero que vocês tenham entendido bem essa questão. Ela é muito boa, muito simples. E somente o aluno que assistiu essas aulas passou por isso tudo aqui, que acerta uma questão dessa. Não é difícil, vocês estão vendo? Ó, primeira fase, o Federal do Rio Grande do Sul. É isso aí, galera. Olha só como o tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? Acabou. Vou fazer uma breve leitura rapidinho aqui, de minutos. Não vou ativar a câmera não, porque está dando delay na imagem e no áudio. Nossa mente é um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe os alheios. Mas só recebemos os pensamentos que quisermos. Depende de nós fixarmos nossa mente em uma faixa elevada de vibrações e bondade e amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Desta maneira, nenhum pensamento de maldade e de enfermidade nos poderá atingir. Pessoal, a nossa mente é a chave para o nosso sucesso. Uma mente equilibrada, cabeça equilibrada, nos permite enfrentar situações e sair dela com menores consequências. Trabalhe sempre o seu raciocínio, o seu equilíbrio mental. Minuto de Sabedoria, lição 209. Curso, obrigado pela atenção, pelo carinho, pela presença de vocês. Obrigado, Cris, pela parceria de sempre. Vida longa e próspera a todos. Um forte, caloroso e um descante abraço. E até semana que vem, se Deus quiser. E até semana que vem, se Deus quiser.